E cada vez que eu gravo o Feminíssima, eu fico me perguntando, principalmente a matéria do Pedro, por que eu sou tão consumista? Daí, como ele sabe disso, ele vem com as coisas. Ele vem e dá uma facada. E olhem qual é a facada hoje. O golpe de misericórdia. Olhem qual é a facada. Quem é que não gosta de um tênis desse, metalizado, que tu só enfia o pé e teu. Eu tenho vários desses. Pode ser até pelada na rua. É, não, olha aqui, gente. Olhem que lindos. Não, e o metalizado é tudo, né? Eu amo metalizado. É, hoje eu trouxe eles porque a gente até tinha comentado, acho que no programa passado, no anterior, que estamos em contagem regressiva para o final do ano. Com certeza. Em novembro, a gente encerra os pedidos a serem entregues em 2023. Estamos em 2023, né? É, 2023. Isso, a gente nem encerra a serem entregues, tá? A gente encerra os pedidos. E eu acredito muito que esse Réveillon, esse Natal, essas festividades de final de ano, elas estejam muito voltadas para os metalizados. Com certeza. Sempre foram, mas a gente teve uma tendência muito forte agora, na última temporada dos desfiles, né? Na última temporada de moda, dessas tonalidades, principalmente do prata, que está para vir muito forte agora no verão. Então, eu quis fazer uma releitura dele. Olha, eu adorei. Inclusive, nesse dourado, que esse dourado eu chamo de light gold, que ele é um ouro leve. Sim, ele é mais leve. E esse pratado, ele é quase um cromado. Ele é um cromado, exatamente. E que ele não chega a ser um prata velho, que nem o do meu mocassin. Ele é mais espelhado, ele é mais cromado, só que um pouco mais fechado, assim. Com aquela vibe de espelho antigo, sabe? É, e tu sabe que eu me lembrei? Eu estou gravando um episódio, para a próxima temporada do Estilo Próprio, sobre viagens. Isso aqui, para viagem, é incrível. É show. Porque tu leva uma peça metalizada, que tu vai andar do dia à noite, numa viagem, confortável. Super. E que ela entra em qualquer produção. Isso aqui tu usa como terno de noite. Quero até mostrar uma coisa, assim, ó. Ele é muito, muito, muito fácil. Sim, ele é muito molinho. Isso aqui, para tu colocar como sleep dress da noite, para ir jantar, é bárbaro. Acho que é sapato de avião. Uma amiga minha agora fez uma viagem bem longa e virou, na verdade, foi o sapato preferido dela. Não, e a gente tem que pensar, não é, Pedro? Quando tu vai viajar, de levar peças, uma mala enxuta, mas peças que tu vai poder, estar sempre bem vestida, para as fotos, para os lugares que tu vai, mas que tu vai estar confortável e não precisa levar muita coisa. Exatamente. E eu acho que o metalizado, ele cumpre muito essa função, né? Eu acho que ele é neutro. Ele é neutro. Eu acredito que ele funciona com tudo, assim. E fica chique sempre. É. E, por exemplo, quem acha aquele prata mais cromado, too much, pode fazer uma seleção de algum holográfico, que é um que eu já mostrei algumas vezes. Sim, porque o prata tem vários, não é? É. Até vou te mandar umas fotos. Tem aquele mais apagadinho, né? Tem uns mais apagadinhos. Pode ser feito um light silver, que nem esse light gold aqui, que esse aqui é puxando para o dourado, a gente pode fazer esse puxado para o prateado. Que é bem sutil, né? Ele é bem sutil, ele é só, tem só uma camadinha. Mas tu sabe que eu gosto dessa pegada, assim, cromada, bem viva. Eu gosto também. Eu acho mais fácil combinar aquela proposta do que essa. Eu até tenho esse meu mocassim que eu estou hoje, ele é num prata velho fosco. Gosto dele, uso muito. Porém, eu tenho um metalizado mais forte que eu uso mais. E assim, ó, gente, a vantagem, mais uma, é um modelo unissex. Então, homens e mulheres, se o homem é mais discreto, ele pode encomendar uma cor mais discreta. Ah, preto, natural, uma cor neutra também. Mas é um pênis que sempre fica super bonito para colocar com uma bermuda de linho. Agora, esses ternos com bermuda, eu acho bárbaro. Ele entra com tudo. E o solado pode ser preto. A gente pode fazer o jogo também do solado preto. Sim, ele também fica bárbaro. Esse elástico aqui, ele, lógico, aqui a gente fez ele mais discreto. Aqui ele está bem da cor, ó. Bem da cor, mas pode ser feito em outras cores. O forro dele dá para ser de outras cores. Porque a gente fala muito das mulheres quando falam em Pedro Toigo, não é? Mas Pedro Toigo também faz peças especiais para homens. Isso. Eu acho que tem homens que são, assim, um homem que curte uma proposta um pouco mais despojada, que quer texturizar um pouco as roupas. Eu, enfim, estou sempre aberto a recebê-los lá na loja. A loja está de porta aberta para todo mundo. E sabe o que eu estava pensando? A gente erra o ano, porque a gente, assim, está sempre ligado na moda. Tu está sempre trabalhando já. Sempre o ano depois, o ano depois, o ano depois. Pois é, e aqui, ó, com as peças do Pedro, com certeza vocês já estão recebendo muita coisa que vai vir por aí, não é? Então sempre é um investimento certo. É a intenção. O Pedro tem loja na Doutor Timóteo, entre a Marquês do Pombal e a Cristóvão Colombo, do lado esquerdo de quem desce a Doutor Timóteo, com estacionamento, uma loja linda. E lá ele está para criar com vocês. Se vocês querem uma peça especial também, tem como sair, não é, Pedro? E se tiverem que começar, se quisesse programar agora para essas festas de final de ano. Para final de ano, né? Para as viagens. Para as formaturas. Agora outubro começa essa época, essa função de formatura. se quiser programar, eu acho que já é importante a gente ir debatendo. A loja está de portas abertas para vocês. Então, ó, entra no Insta, que lá você vê novidades todos os dias.